Galera, já faz uns bons dias que eu tô jogando The Division 2 sem parar, eu já tô com mais de 50 horas de game E cara, eu tô quase no final do jogo, já passei por muito perrengue, muita questão em PvP, Dark Zone e tudo mais E cara, depois de 50 horas e ainda não estar no final do game, não ter fechado o game em 50 horas O The Division me fez lembrar uma coisa que tava faltando no mundo dos games Uma coisa que eu acho que a gente tá muito mal acostumado com o cenário atual de games Eu acho que é muito importante a gente debater sobre isso hoje Que é a questão que a gente não devia se acostumar com games incompletos A gente não devia estar acostumado e aceitando games que estão lançando sem conteúdo Games que estão lançando com DLC de Day One Games que estão aí chegando e prometendo que vão trazer coisa no futuro Sendo que o que importa é o agora, entende? Porque afinal, eu acho que você tem uma tacada pra fazer o seu jogo dar certo Se você cagar no começo, é muito difícil você voltar atrás e conseguir o sucesso de novo Então galera, quem fala com vocês é o Lion da Central E hoje eu e o White a gente vai debater sobre essa questão de games incompletos E como a gente não devia estar aceitando e a gente não devia estar acostumado Incrível como alguns jogos estão abrindo o nosso olho depois da gente ficar dormindo e aceitando essas coisas por tanto tempo Sim, eu posso dar vários exemplos aqui de jogos que eu joguei recentemente que são completinhos Que dá até vontade de jogar, sabe? Eu posso citar agora os recentes, né? Sekiro eu tô jogando agora, tô passando um perrengue danado aqui pra passar esses boss aqui A análise era passar aí, sei lá, daqui 3 dias, vai ser daqui 2 meses Mas tudo bem Devil May Cry, completasso, né Lion? O Kingdom Hearts, gostei muito, cara Um dos melhores jogos desse ano, curti demais Resident Evil 2, galera, ó Um dos melhores jogos do ano também, completasso DLCs vieram logo em seguida do lançamento, né? E todas gratuitas E assim, a gente tá mal acostumado porque a gente pega alguns jogos aí que abusam do consumidor Colocando DLC, microtransação, colocando conteúdos em versão deluxe, né? Então, tipo assim, vocês têm que pensar muito bem na hora de comprar o jogo Porque a gente tá financiando isso, né Lion? Sim A gente tá financiando a indústria que... Se eles botam o jogo assim, em DLC, todo picotado e a gente compra A gente tá dando o sinal pra eles de... Olha, eles gostaram disso, vamos fazer mais Só que agora vamos fazer o dobro, né? Em vez de duas DLC, vamos botar cinco DLCs Então é complicado, né Lion? A gente precisa começar a perceber que a gente tem poder nisso A gente pode boicotar, a gente pode conter isso Basta não comprar e não aceitar qualquer besteira que eles colocam pra gente comprar, né, velho? Sim, e o boicote dá certo, cara Dá uma olhada aí no Battlefront 2 O Star Wars Battlefront 2 lançou tudo cagado Progressão paga, 40 horas pra liberar o Darth Vader, sabe? E a galera boicotou, a galera reclamou Deu toda a merda que deu E eles foram lá e repaginaram o Battlefront Hoje o Battlefront tá jogável, hoje o Battlefront tá bom, cara, sabe? Ele é um exemplo dentre vários outros games Mas eu acho que o importante que fica é O nosso feedback vale a pena E a gente não tem que simplesmente aceitar E pensar que não, vai ficar tudo bem no mundo encantado de Barbie Porque eles vão atualizar e vai ficar tudo delícia no futuro A gente tem que cobrar pelo agora, sabe? A gente vê aí o que muito me impactou, velho É a questão, por exemplo, do Anthem e do Battlefield V Que a gente teve recentemente Cara, o Anthem foi super incompleto, sabe? Sem história, sem conteúdo, sem coisa pra fazer E eu fico pasmo com a quantidade de pessoas que adoraram, sabe? O Anthem falando que não, tem coisa pra fazer Mas é repetitivo porque é um letter shooter Ou então, ah, a campanha vai vir em atos É só esperar alguns meses Tipo, cara, eu fico pasmo Porque pra mim, um conteúdo que tá vindo meses após o lançamento É um conteúdo extra Não tem que ser o conteúdo básico Que tem que tá ali esperando pelo lançamento, sabe? O Battlefield V é a mesma coisa Cara, o Battlefield tem um modo campanha Dividido em várias histórias de guerra, sabe? Você acompanha duas, três horas da história de tal pessoa Depois você vai pra história de, sei lá, um alemão Depois a história de outra pessoa, sabe? Tipo, várias histórias de guerra E tinha uma história de guerra inteira Que tava guardada E falando lá, chegando daqui a tantas semanas No lançamento, sabe? Tipo, dava pra ver que tava tudo pronto Que eles já tinham tudo completinho Eles só não lançaram pra lançar pós o lançamento original Pra galera, né? Tipo, jogar o game E depois ter o que jogar Tipo, em vez da produtora se focar em criar conteúdo Eles tiram do jogo pra ter conteúdo um pouco depois Pra não ter que trabalhar em coisa nova, né? Sim Eu posso citar, por exemplo, o Final Fantasy XV lá Cara, o Final Fantasy XV é um jogo tão incrível Mas ele é tão, tão mal feito e incompleto em questão de conteúdo Sim Porque os caras, eles simplesmente fizeram uma história Que tinha um potencial gigantesco, cara Só que é cheio de buraco Você não entende por que que não tem a história ali, entendeu? E aí eles lançaram várias DLCs Uma pra cada personagem Explicando a história de cada personagem Por que isso não estava no jogo, sabe? Então, tipo, a galera hateou muito, cara E a gente até tava comentando aqui A gente não deve aceitar E quando a gente reclama, funciona Vamos pegar o caso da Capcom Reclamaram muito da Capcom no passado E olha o que a Capcom tá fazendo hoje em dia O Devil May Cry tinha uns problemas ali de versão Deluxe Que eu até fiz um vídeo falando sobre isso, né? A gente fez Mas não é nada tipo Uou, estragou o jogo, sabe? Resident Evil também, cara Tinha a versão Deluxe lá Beleza, mas o jogo tava completinho também Então as empresas sim aprendem A gente pode até citar EA Que a gente bate aqui toda hora, né? Que depois do Battlefront Questão de loot box Questão de microtransação Ela fez o Anthem Já mudou totalmente o panorama do negócio Não tinha loot box As microtransações eram cosméticas Entendeu? Apesar da gente não concordar muito Com as microtransações do Anthem Melhorou muito de Battlefront Melhorou muito de Need for Speed Que você tinha que desbloquear por uma loot box O paralama do teu carro Então assim Né? Eles aprendem Eles começam a perceber Que se eles não mudarem Eles vão se ferrar E é isso que a gente tem que passar Pras empresas, entendeu? Não tem como aceitar qualquer coisa Outra coisa lá Não sei se você concorda Mas virou um padrão Isso da indústria também Em questão de conteúdo extra E questão de DLC É os jogos de luta A gente tá com o Mortal Kombat 11 Chegando aí Já tá batendo na porta E com certeza Terão personagens que não estarão no jogo inicial Pra ser lançado como DLC Você acha isso correto? Ele tirar a personagem do jogo Que poderia estar no lançamento E colocar pra lançar depois E cobrar ainda por isso? Não, cara É o que eu falo O seu conteúdo pós-lançamento Tem que ser desenvolvido e lançado Após o lançamento E depois cobrado Sabe? Quando você tem o personagem pronto Desde o day one Desde o dia do lançamento Mas você deixa ele guardado Pra uma DLC daqui a duas, três semanas Aí você tá sendo cara de pau Entendeu? Aí é ser babaca com o consumidor Porque isso já podia estar acessado E você tá deixando atrás de uma barreira Seja de tempo Seja de dinheiro Ou seja o pior de tudo Que é o tempo e dinheiro Que é quando você demora pra lançar a DLC E ainda cobra por ela Entende? Então é... Não tá correto É tudo uma questão de você administrar o seu conteúdo Você tem que fazer o seu conteúdo E você tem que lançar ele de uma maneira justa Você tem que lançar ele completinho E depois se você quiser Você vai adicionando conteúdos extras Pra manter o seu jogo como serviço Porque a gente já falou disso antes na central Parece que esse é o câncer da atualidade dos games Todo mundo quer criar um game como serviço, cara Todo mundo tem que criar um game Que você tem que ir lá lançar ele E ficar atualizando E atualizando E criando coisas novas E aí nesse aspecto É legal Porque você mantém o seu jogo sempre com uma comunidade Que tá ali Mantendo o game ativo Mantendo o game vivo Só que em contrapartida Eles obrigam você a se meter num meio de microtransação Sabe? Com a desculpa de Ah, se você quer atualizações A gente precisa de microtransação Pra ganhar dinheiro de alguma forma Sendo que não é assim que funciona necessariamente Entende? Você tem uma linha tênue Entre o meu jogo é pago Versus o meu jogo é gratuito Eu preciso de microtransação pra manter E parece que A galera ainda tá se encontrando A galera ainda tá tentando Ver qual que é a linha tênue Onde eles podem se sentar De uma maneira que eles podem meter No nosso rabo Cobrando por conteúdos Só que não tem que, sabe Cobrar demais Pra cair na mídia Que nem rolou com o Battlefront Sim Então Eu sinto falta, cara De quando os games eram lançados completo Sabe? Eu também Eu sinto falta de, por exemplo Olha só É interessante a maneira que eles estão fazendo Com o Battlefield 5 De adicionar Conteúdo novo aí de graça Lançando aí, por exemplo O Battle Royale Gratuitamente Pros seus jogadores e tals Mas, cara Eu já começo a sentir uma falta Por exemplo Da época do Battlefield 3 ou 4 Que você tinha o passe de batalha premium Que lançava várias DLCs pagas Tudo incluído pra você Entende? Você podia pagar uma vez Pra ter todo o conteúdo posterior E esse conteúdo Não tinha sido feito ainda, cara Dava pra ver eles desenvolvendo Entende? Então Não é que eu sinto falta De pagar por um conteúdo Que hoje está chegando de graça Não Eu sinto falta da época em que Eles recebiam o seu dinheiro Por uma DLC paga Mas aquele conteúdo de DLC Ainda ia ser desenvolvido E eles desenvolviam e entregavam É diferente de hoje Que já está tudo desenvolvido E eles estão lançando depois E ainda cobrando Pra cobrar mais Entende? Eu sinto falta dessa época Parece que as empresas estão mudando Todo mundo quer entrar na hype De game como serviço Mas não é que todo mundo Consegue fazer um game como serviço Decente e balanceado Então é importante Que a gente reclame sim E faça doer no bolso deles Porque senão os caras Cagam em cima da gente, cara E a gente nem percebe A gente se acostuma Porque a gente não pode Se acostumar com games assim Esses games não podem ser padrão Promessas Não podem ser padrão O que a gente pode ter como padrão É o Day One, cara Se o seu jogo está bugado Se o seu jogo tem erros É uma coisa Eu consigo até engolir Agora o seu jogo está vazio, cara E você falar que vai ficar bom Daqui a uns meses Não rola, White Não rola, mano Não, não rola E o problema é que A questão dos jogos como serviço Até os desenvolvedores de jogos Single players Estão começando a pegar essa ideia E colocando num jogo single player, cara Por exemplo Eu nunca vou esquecer Do Shadow of the Tomb Raider Que a Square Enix Criou várias tumbas E deixou no dia do lançamento A data de lançamento dessas tumbas E era Season Pass Você tinha que pagar o Season Pass Pra receber o conteúdo extra Que nem o Lionel falou do Battlefield Você paga o conteúdo extra Só que a diferença é que Esse conteúdo extra já estava pronto E eles separaram uns dias já Ó, esse dia vai ter essa tumba Esse dia vai ter isso E assim Por que isso não estava no jogo? Eu nunca vou esquecer disso Isso é patético, entendeu? Então isso não pode acontecer mais, cara A gente tem que ir contra isso Tem que ir contra isso Você quer meter uma DLC? Paga, beleza Mas você vai ganhar o meu dinheiro E aí você vai usar o meu dinheiro Pra fazer o seu conteúdo novo Pra ganhar mais dinheiro Não, tipo Pegar o meu dinheiro Pra ganhar uma coisa Que você já fez, tá ligado? Aí você está abusando do consumidor Então, galera É importante sim A gente não se acostumar Com games incompletos Não se acostumar Com promessinhas E sim Tem que reclamar sim Porque quando dói no bolso Eles mudam Um grande exemplo aí Como eu falei agora No começo do vídeo Foi o The Division 2 O The Division 1 lançou vazio Sem conteúdo Sabe? Não tinha o que fazer Tinha vários problemas Gravíssimos Gravíssimos em The Division 1 E agora no 2, cara Eu estou muito feliz Porque eu estou há 50 horas E eu ainda não fechei esse jogo Tem muita coisa que eu não fiz Tem muita sidequest incompleta E eu não podia estar mais feliz De ter essa experiência, cara Então, eu quero que isso se repita Eu quero que outros jogos Daqui pra frente Sejam que nem esse Seja um game como serviço Bom Seja um game como serviço Completaço Eu quero que o próximo Battlefield Seja tão bom Quanto o The Division Que eu estou tendo Em questão de conteúdo Eu quero que o próximo Call of Duty Também seja recheado de coisa Que eu não tenha que pagar Por 30 mil passos de batalha E 40 lootboxes diferentes Então, é importante A gente ter essa luta E a gente reclamar sim Porque nós estamos Influenciando o nosso público E você que está ouvindo a gente Está influenciando O seu grupo de amigos Entende? Então, todo mundo Tem que estar debatendo Sobre isso sim E todo mundo tem que se expor A essas ideias Por isso que eu pergunto pra vocês Qual que é a sua opinião Sobre esse assunto? Quais são as suas ideias? Bora debater nos comentários Desse vídeo E vamos ver o que sai Pra ver o que a gente consegue Moldar o futuro dos games Do mundo dos games junto Beleza? Galera Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho de notificações Assim você não perde Nenhum upload aqui da central Fechou? Enfim É quem falou que vocês foi O Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia E uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais Valeu Tchau Tchau Tchau